Doutor Stephanie Agora é mais estranho, estranho mesmo é te ver distante Botaram nosso amor numa estante Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim Jorge Downlow Eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou E eu não sinto nada, não sinto nada além do que você já sabe Pior que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim Eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou